Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Vigilantes da Itaúbe recebem certificado de capacitação. Praça 5 agora tem academia ao ar livre, Igreja Batista Central comemora 37 anos com coral Vatuto, Procon de Itabira é o que mais cresceu no país, a arte antiga da ouro e vesaria com a oficina Killing, Claro Enigma, Circuito do Sabor com Dom Fratellis, no ar o Jornal da Cultura. Os vigilantes da Itaúbe têm recebido desde quarta-feira o curso de capacitação que trata de posturas, leis e éticas. Valorizando os trabalhos pelos serviços prestados em nossa cidade, a Itaúbe homenageou diversos vigilantes, que se destacaram em sua coragem, postura e tempo dedicado à empresa. Entre os homenageados está o senhor Edivaldo. Além de zelar pelo patrimônio, foi um herói salvando uma vida. E a emoção foi inevitável. Eu trabalho na creche, né? Aí quando eu cheguei lá na creche, fui fazer revisão nas janelas pra ver se tava aberto, quando eu cheguei lá, eu vi um rapaz com a corda na mão. Aí eu me vejo aquele negócio na cabeça e falei, gente, parece que, será que aquele rapaz vai se suicidar? Deu aquele negócio na minha cabeça, aí eu falei, vou parar, vou ficar olhando, né? E parei e fiquei olhando. Aí ele caminhou pro lado da árvore, subiu no barranco, aí eu vi que ele jogou a corda na árvore e fez um laço. Quando fez um laço, que foi pra colocar a cabeça no laço, o que que eu fiz? Eu corri, já peguei o celular, já liguei pra 190. Aí lá o pessoal falou assim, liga pro SAMU. Aí eu já desliguei o telefone, liguei pro SAMU, saí correndo e tinha um pessoal na rua, assim, eu falei, gente, me ajuda aqui, tem um rapaz suicidando ali. Só que ninguém deu a vida, não, sabe? Eu saí correndo e tal, quando eu cheguei lá, já vi um carro. Aí eu cheguei, o rapaz já tava, já tinha parado, já tinha dado parada cardíaca já. Aí tinha um, ia vir um carro, aí eu dei sinal pro cara, o cara já veio correndo, abriu a porta do carro, já veio correndo. Aí eu subi o barranco e o cara subiu também, aí eu segurei o cara, se levantei, o cara tirou a corda do pescoço dele, pôs no chão e falou assim, pode deixar comigo que eu socorro com o meio da Vale. Aí começou a fazer massagem e tal, aí o cara voltou, sabe? Aí o SAMU também foi chegando, aí já pôs ele no carro do SAMU, já levou pro hospital, já... E depois, o cara passa aí. As homenagens foram para vigilantes de mais tempo de trabalho, para as primeiras mulheres que se destacaram pela coragem de realizar serviços de vigilância no turno da noite. Com certeza, uma surpresa inesperada para todos. Fiquei um pouco emocionado, porque eu fui surpreendido, né? Assim, por questão de... Eu não esperava, até mesmo porque... Como eu tenho 26 anos na empresa, mas nunca me levei isso como um ato, assim, que sou mais velho, sempre considerando os colegas como fossem das minhas épocas, por exemplo, né? Então, o que me dá muita alegria, porque até aí eu sei que Deus tem me sustentado, a minha amizade tem sido uma coisa bem sincera, né? Que eu creio que é o principal. E eu fico muito feliz da empresa me considerar como funcionário que esteja atendendo, eu creio eu, né? Mas eu sou muito grato por essa dádiva. Vem aqui representando o Ronaldo, vai levar essa honraria para ele. Vai ser uma satisfação muito grande, né? Não, com certeza. Principalmente partindo, assim, da pessoa que é o Ronaldo, sabe? Que eu vejo o Ronaldo não como um chefe, mas como um líder, como um exemplo, a ser seguido por esse governo, porque o dingo da campanha foi respeito ao cidadão, né? E ele tem, ele respeita muito. Inclusive, assim, ele veste a camisa do jeito do Itaú, do poema, que eu não vejo o Ronaldo como um chefe, eu vejo como um irmão, como um amigo, né? E pra mim, vocês nem imaginam como que eu tô feliz de ser a pessoa indicada, tá passando essa homenagem pra ele. Quando escalaram você pra este turno, você ficou um pouco receosa? Não, na verdade foi eu que pedi pra passar pra trabalhar à noite. Porque eu já trabalhei, né, na Prefeitura de São Gonçalo, trabalhava à noite, então pra mim eu achava melhor. Como que foi receber essa honraria hoje? Eu fiquei muito satisfeita, né, na verdade eu não esperava, fiquei muito feliz. Há quanto tempo na Itaú? Eu tô há um ano e pouco. Como você tá achando trabalhar nesta empresa? Olha, tô gostando muito, tô achando a empresa bem séria, bem organizada, tô gostando bastante de trabalhar aqui. Eu fiquei muito feliz, pra mim foi uma surpresa, é a primeira homenagem que eu recebo na empresa há seis anos. E eu estou muito satisfeita e é ótimo trabalhar à noite. E eu até convido as minhas colegas, as que queiram passar pra noite, que passem. É muito bom. Eu só tenho que agradecer a Itaúrbe, toda a equipe da Itaúrbe. Muito obrigada. Entre estas ações, um curso especializado foi oferecido a todos os participantes. O tenente Agnaldo, do 26º Batalhão de Polícia de Itabira, disse sobre os objetivos da palestra ministrada. O objetivo nosso é estar dando uma capacitação aos vigilantes, passando pra eles algumas experiências militares, porque queira bem ou queira mal, eles estão sempre aí na atividade de segurança, de patrimônio, garantindo a vida de pessoas. Então, quer dizer, são os nossos parceiros diretos nessa atividade de segurança pública. Então, nós estamos cumprindo aqui o nosso papel, né, como policial militar, de estar passando aí algumas experiências profissionais para que eles possam gabaritar ainda mais na sua atividade. O tenente James Torres é da CIAMESP de Ipatinga. Em entrevista, disse sobre os trabalhos realizados por eles. A companhia de missões especiais, lotada em Ipatinga, ela recobre aí toda a área da 12ª região da Polícia Militar, onde pega aí da cidade de Maiuassu e suas cidades circunvizinhas, passando aí por Itabira e Ipatinga. Então, o complexo da Ponte Nova, né, pra cá, todas as cidades são cobertas por gente, pelo nosso trabalho. E hoje aqui ministrando uma palestra para os vigilantes da Itaúrb, né, como que foi pra vocês, o que que você trouxe pra eles da CIAMESP? Ah, sim, convidado aí pelo seu coronel Júlio, que é o secretário aí de Postura e Ordem Pública, né, da cidade. Nos convidou e fizemos presente pra falarmos das noções básicas aí de direito, atinentes à profissão de vigilante, e também pra falar um pouco dos comportamentos, posturas, composturas e procedimentos no vigilante no seu local de trabalho. É valorizando e dando oportunidade de qualificação que os serviços serão prestados com muito mais qualidade. A Academia ao Ar Livre é uma realidade. Os moradores do bairro Eldorado se uniram em prol do bem-estar para todos. Aconteceu na tarde desta última quarta-feira a entrega de mais uma Academia ao Ar Livre na Praça 5, no bairro Eldorado. Elias Lima disse ser de grande satisfação a Prefeitura Municipal ter atendido esta solicitação. Toda a comunidade foi parceira na restauração da praça para receber estes equipamentos. É um benefício esperado há 18 anos. É isso, mais um projeto, um projeto que é louvável porque a comunidade há muito tempo, há verdade, 18 anos que esperava uma novidade aqui no bairro e hoje é novidade em dose dupla, porque hoje nós temos os aparelhos de ginástica e uma revitalização na praça, que era um sonho esperado pela comunidade. E todos estão contentes com isso, né? A felicidade é tamanha, né? Todo lado que você passa no bairro, as pessoas comentam, falam. Ontem mesmo à tarde eu passei aqui e as pessoas todas fazendo exercício, ginástica e celebrando muito, porque assim, você está trazendo alegria para a comunidade, trazendo vida para a comunidade e essa é a proposta do governo da mão, essa é a proposta de nós também que interagimos com o governo. Eu espero que o povo goste, agrade e cuide. Uma coisa que eu tenho sempre comunicado e sempre tenho dito para as pessoas, quando participa o povo e participa o poder público, as coisas acontecem de forma efetiva. Nesta praça, nós tivemos aí a parceria direta da prefeitura e tivemos uma parceria direta da comunidade, com pinturas, associamos para adquirirmos gramas para colocar na praça. Então, realmente, é uma praça do povo, com a participação do povo. Agora, os moradores do bairro Eldorado e adjacentes terão um espaço de lazer, poderão desenvolver suas atividades físicas com mais comodidade. Foi muito bom, foi muito especial, foi um presente de Deus e do prefeito. E quem mais que ajudou? E a senhora fazia academia em algum lugar aqui próximo? Campestre. E sair daqui e parar no Campestre, para poder fazer essa academia. Agora, com esse benefício, com essa vitória que o prefeito nos trouxe, foi uma grande bênção, uma grande ajuda, uma grande satisfação que nós recebemos essa academia aqui. É bom, né? Nós estávamos precisando dessa academia, porque a gente estava fazendo uma ginástica fora, agora não vai precisar da gente ir em outro bairro. E foi muito bom, né? Para quem colocou para nós, que foi o Elias Lima, foi maravilhoso. A comunidade vai cuidar, vai preservar? Vai, eu moro aqui no bairro, vai cuidar. Nós vamos cuidar dessa praça aqui e dessa academia, muito bom. Nessa solenidade, diversas autoridades estiveram presentes. O prefeito Damon Lázaro destacou durante sua fala sobre a passagem da tocha olímpica em nossa cidade no próximo ano. Itabira está entre as 82 cidades do Brasil que a tocha vai passar de um dia para o outro, que a tocha vai dormir. Itabira será uma das 82 cidades que será a cidade de celebração. A tocha fará dentro da cidade um percurso de 12 quilômetros. A cada 200 metros, essa tocha vai mudar de mão. E, se não sabem, vamos discutir e procurar saber a história das Olimpíadas. Olimpíadas, elas são capazes de parar até guerra para acontecer. E vocês sabem disso. E o esforço nosso para conseguir isso é na perspectiva de melhorar a autoestima nossa, de dar visibilidade à cidade que temos, às belezas naturais que temos e aquilo tudo que estamos construindo aqui, nessa Itabira do Mato dentro. Há um povo maravilhoso que tem nessa cidade. Então, gente, nós temos que ser otimistas e felizes. As coisas boas acontecem a todo momento, toda hora. As coisas ruins, só de vez em quando. Então, vamos manter o espírito positivo, o espírito otimista e vamos construir a cidade que nós queremos, que é uma cidade alegre e com um povo alegre, feliz e ordeiro. Para o pastor José Geraldo, este espaço será de convivência. Com certeza, porque nós estamos precisando cada dia mais de valores no nosso meio da comunidade. porque muitos são investidos em coisas que possam agregar e tem coisas que somam a cada dia no nosso meio. E nós vemos as pessoas de terceira idade, jovens, todos aplicados no meio desse trabalho que está sendo programado pela prefeitura, pelos vereadores. E, portanto, eu destaco até o trabalho desta praça, que foi o candidato a vereador Elias Lima que lutou conosco aqui, projetou tudo. Esteve conosco nos dias a dia, fazendo esse trabalho no nosso meio. É mais uma realização em prol de todos. A união é importante para a preservação. E o bonito é que uma ação construída junto com a comunidade estimulada pelo poder público, pela necessidade da comunidade, também pelas pessoas da comunidade, pelos vereadores, pessoas como Elias Lima, como o Edésio, que atenderam a demanda da comunidade, acionaram o governo e o processo aconteceu. Temos aqui hoje uma academia que vai trazer benefícios principalmente para a saúde das pessoas aqui da região. e junto da academia foi possível retocar toda a praça. E eu vejo aqui hoje com grande surpresa e com satisfação um espaço público que é de todos, que tem que ser cuidado por todos e que vai trazer qualidade de vida aqui para essa comunidade. E aqui a comunidade também continue na preservação dela, né? Com certeza. É importante aquilo que é público, que às vezes nós temos uma sensação no Brasil de que o público não tem dono, nós temos que lembrar que o público é nosso, é construído com o nosso dinheiro. Então é importante que todas as pessoas, não só da cidade de Itabira, mas de uma maneira geral, os brasileiros cultuem essa cultura de cuidar daquilo que é público. São ações valorizando cada vez mais nossa cidade. Igreja Batista Central comemora 37 anos e uma das atrações se apresenta amanhã na Praça Crisio. Os corais de criança Vatuto têm viajado por todo o mundo compartilhando a situação das crianças órfãs na África. Cada criança no coral sofreu a perda de um ou ambos os pais, mas eles foram resgatados e agora vivem em uma das vilas Vatuto. Vatuto é um projeto de cuidado holístico às crianças, iniciado para suprir as maiores necessidades da África e seu povo. Vatuto, amanhã na Praça Crisio, às 19h30. No próximo bloco, Procon de Itabira é o que mais cresceu no país. Oficina Killing para pais e filhos. O projeto Claro Enigma. E hoje, Dog Gourmet do Dom Fratellis, no Circuito do Sabor. Tudo que é belo e bonito tem que ser mostrado ao mundo, né? E esse é o nosso desejo, de mostrar que aqui em Itabira, a Fazenda Esperança também trouxe muitos frutos. Já são muitas famílias que se beneficiam com isso. Então nós queremos comemorar dia 26 de julho, o dia inteiro, um dia inteiro de louvor, de espiritualidade, de testemunho, de palestra, de teatro, de convivência, de vida em família. Um dia que a gente vai comemorar, que nós vamos comemorar os cinco anos da presença da Fazenda Esperança em Terras Mineiras e, de modo especial, em Itabira. Então nós aproveitamos o momento e a oportunidade queremos convidar todos que nos assistem, as famílias, os jovens, os adolescentes, todas as pessoas que agora nos escutam para participar desse dia que vai ser especial e que nós, os jovens, a Fazenda Esperança, estamos preparando com muito carinho para todos vocês que vão participar conosco. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamento sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima ou, em caso de dúvida, ligue 155. Saia daqui, cachorro! Maltratar animais é cruel e covarde, além de ser crime. Denuncie! Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Sexta-feira, no programa Expressão Itamirana, após o Jornal da Cultura, receberemos Miriam Fonseca para falar da 4ª Conferência Municipal de Cultura. Você que é ligado à arte, você que gosta dessa terra, da nossa gente, não perca. Será após o Jornal da Cultura. Trouxe o passo que você pediu. Valeu, cara! O tráfico de animais silvestres é crime. Eles não são animais de estimação e devem permanecer na natureza. Não capture, não compre e não mantenha em cativeiro. Denuncie! Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Olá, eu sou o Tony Moraes e estou aqui para fazer um convite muito importante para você. Toda quarta-feira, aqui na TV Cultura de Itabira, teremos o programa Direto ao Assunto. Um programa que vai abordar os principais assuntos de maior interesse para o nosso município. Portanto, participe conosco. Queremos ouvir você, nosso caro telespectador. Toda quarta-feira, depois do Jornal da Cultura de Itabira, o programa Direto ao Assunto. Eu aguardo você! De 5 a 26 de julho, Música, Poesia, Oficinas, Teatro. 41º Festival de Inferno de Itabira. A coordenadora do PROCON de Belo Horizonte é portadora de boa notícia. PROCON de Itabira é o que mais cresceu no país. Prefeito Damon recebe a coordenadora de proteção e defesa do consumidor PROCON de Belo Horizonte, Maria Lúcia Scarpelli dos Santos, no gabinete. Ela estava acompanhada por representantes do órgão da capital mineira e do PROCON Itabira. Também participaram do encontro secretários e servidores municipais. Durante a conversa, o prefeito explanou sobre acreditar nos empreendimentos de Itabira e nos empresários. Nós estamos caminhando no sentido de construir um ambiente diferente da cidade, um ambiente que favoreça o desenvolvimento da cidade. Maria Lúcia Scarpelli, em conversa conosco, falou do crescimento do PROCON de Itabira, do processo para a melhoria da crise financeira. Lúcia, eu gostaria que você falasse sobre o crescimento de Itabira diante dessa crise mundial. Olha, eu estou aqui exatamente, também por esse motivo, porque o PROCON de Itabira tem se destacado muito. Inclusive, mereceu mesmo uma homenagem, uma recomendação muito interessante da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Então, é uma honra para Itabira. O PROCON de Itabira é o que mais cresceu no país. Isso mostra a capacidade da equipe comandada pela doutora Regiane e também a boa vontade do prefeito. Esse cuidado, esse zelo, ele entender que o PROCON é importante e cuidar e dar condições para o funcionamento. Esse é um dos motivos de eu estar aqui. Então, o PROCON, Itabira, principalmente, está dando uma lição para todos os PROCONs nessa situação de crescimento e também numa situação muito importante, essa postura perante o desemprego, de chamar os bancos, fazer um diálogo, quando é o prefeito, quem dirige o PROCON, a doutora Regiane e os bancos para assinar uma carta de intenções em relação à questão do desemprego. Hoje é um fantasma que está batendo nas nossas portas e é muito importante que haja um entendimento por parte do fornecedor. Neste caso específico, Itabira, foram os bancos que foram partícipes desse acordo e dessa carta de intenções. Diante da situação da prefeitura como gestora do PROCON, que analisa todo o critério, eu lhe pergunto qual o processo para a melhoria da crise? Olha, primeiro, eu sou contra essa fala pessimista que vem derrubando o cidadão num sentimento de estar derrotado, que não vale a pena trabalhar, que não vale a pena investir, estudar para quê, se o Brasil está quebrado. Então, isso aí é um desserviço que se faz, uma deseducação do cidadão. Eu sou absolutamente contra. A mensagem tem que ser ao contrário. Nós temos que enfrentar, trabalhar, de uma forma criativa, tentar sair dessa crise. Você, num determinado momento do diálogo, falou sobre a situação dos professores assumirem a sala de aula para poder dirigir essa questão da lei para os estudantes. É muito importante. Eu falo o seguinte, que os professores podem ser os repetidores, os formadores de opinião na área do direito do consumidor. O PROCON existe no Brasil. O Código de Defesa do Consumidor existe em alguns países da América Latina. Você não vai achar Código de Defesa do Consumidor na Inglaterra? Você não vai achar PROCON na França? Por quê? O cidadão, desde pequenininho, ele já sabe, ele é criado conhecendo seus direitos. Ele se torna um cidadão forte. Então, o que nós precisamos fazer é isso, repetidores da lei. Vamos educar as crianças para serem bons cidadãos, cumprirem seus deveres e saberem de seus direitos. Então, os professores poderão ser os nossos parceiros, que o melhor lugar para se ensinar é em uma escola. Então, não que vá criar uma cadeira isolada de direito do consumidor, mas vai trazer as crianças e vai inserir em todas as matérias noções de direito do consumidor. Por exemplo, matemática. Vamos fazer compras, vamos. Leva uma turma ao supermercado. Vai fazer compras. Vamos ver aqui. Nós vamos comprar uma massa de tomate. Qual a massa de tomate que nós podemos comprar? Aí um garotinho vai falar, essa aqui não, professora, essa lata está amassada. Olha essa aqui, está estufada. E olha aqui o palmito, está mofado. A coordenadora do PROCON de Itabira, Rejane Maria Cisbretas, falou do papel do PROCON e da linha do trabalho. Maria Lúcia é um exemplo para todos nós, coordenadores do PROCON. Com a sua vasta experiência, mais de 30 anos, frente à defesa do consumidor, é a pessoa que nos tem orientado, foi a percussora de Itabira hoje, está alcançando esse mérito de reconhecimento. Hoje nós temos no PROCON 80% dos acordos realizados. Aumentamos em 122% o atendimento ao consumidor, além de estar levando a relação do consumo para as escolas, as entidades sociais, como associações. Nós estamos também planejando agora no CRAS, com várias secretarias. Enfim, esse trabalho teve um norte, mas teve uma orientação. E essa orientação a gente se deve à doutora Maria Lúcia Scarpelli, é uma pessoa que é reconhecida no estado de Minas todo, e reconhecida também pelo Senacor Nacional, como destaque de gestora de sucesso. Por onde passa, ela deixa marca. E Itabira, ela é uma madrinha nossa aqui. Itabira ganha com isso, a vinda dela aqui hoje, nos incentiva muito mais. Sei que nós fizemos e fomos reconhecidos, mas tem muito mais para ser feito. Então, qual a linha de trabalho do PROCON Itabira hoje, diante da crise? Bom, a linha de trabalho sempre foi a educação para o consumo, voltado na educação financeira. Nós sabemos que hoje nós temos os juros de lei, que é de 1%, e os juros de mora, também mais 1%. E nós estamos bem distantes da legalização de outros juros cobrados, que não são juros ilegais, são juros legais pelo mercado. Então, só não pode ser juros abusivos. Por exemplo, um banco que cobra os juros de mora, que é legal, e cobra o juro para o repasse do valor de perda que eles calculam. Vamos supor que eles cobram 8%, todos os bancos 8%. Aí, o que entende o judiciário? O que é juros abusivos? É aquele juro que está fora de mercado. 12%, 20%. Então, isso tem como a gente negociar com o banco. Foi o que nós fizemos. Fizemos a carta de intenções, onde esteve presente aqui no gabinete do prefeito e assinado pelo prefeito, os bancos e a coordenadora do PROCON, uma carta de intenção, onde nós atendemos essas pessoas nesse quadro de demissões, que a gente tem uma ligação direta com a instituição financeira para tentar renunciar a dívida, fazer a portabilidade, que é direito do consumidor, que muitas vezes a portabilidade tem uma rejeição da própria instituição financeira em ser realizada. Então, a gente orientar o consumidor e ir junto ao consumidor na instituição financeira, no caso de uma portabilidade ser mais vantajosa para ele, não ter como ter aquela resistência de não realizar a portabilidade. OURIVEZARIA ADAPTADA PARA O PAPEL NA OFICINA KILING DO 41º FESTIVAL DE INVERNO A oficina de KILING DE PAIS PARA FILHOS proporcionou um momento de lazer e aprendizagem, com um trabalho manual realizado com tiras de papel. A ministrante Samanta falou um pouco sobre esta oficina. A oficina de KILING é uma arte de dobraduras de papel. Ela começou antigamente com dobraduras em fios de metal, ouro para confecção de joias e adornos de igreja. E depois ela foi introduzida para o papel, onde eles enfeitavam bíblias, oratórios dentro de casa. E hoje ela se aplica em várias finalidades. A gente pode fazer cartões, móveis, joias, pingentes e outras coisas, quadros. E a criação dos participantes aqui está ainda à solta, né? Todos. A gente tem alunos aqui que já terminaram praticamente todos os trabalhos. Agora a gente está sendo criativos. A gente tem o João Vitor, precoce. Terminou primeiro que todo mundo. Tem muita habilidade. Todos aqui com muita qualidade de trabalho. A técnica é desenvolvida e inspirada nos poemas de Carlos Drummond de Andrade. Os participantes estão animados com este aprendizado. E aí Bruna, como é que está sendo participada da oficina? Está sendo muito legal, muito gostoso. Eu estou amando e também o trabalho que a gente realiza é muito legal. A Samanta ensina a gente, ela dá toda a atenção. Ela está sendo para a gente, ela é uma ótima professora. João Vitor Almeida, como está sendo participada desta oficina? Eu aprendi muitas coisas desde que eu comecei a participar. Eu gosto muito de fazer, é mais fácil assim para mim fazer. E aí em casa vai poder continuar e também ensinar para as outras pessoas? Claro. É muito legal aprender e também ensinar. Maria Helena, participando da oficina, como está sendo participar dela? Está sendo ótimo. A Samanta tem uma paciência para dar atenção a todo mundo. E para mim está sendo a terapia, que eu sou a avó de todo mundo aqui. Eu sou a única avó, né? Então, estou amando. Em casa vai poder continuar fazendo? Ou vou fazer meus cartões de Natal, cartão de aniversário. Está ótimo. Como está sendo participada da oficina? Legal. A gente aprende muita coisa, é interessante. Chega em casa, vai ensinar para a mamãe, para os amigos também? Vou. O que você já criou aqui hoje? Eu já vou criar uma largatinha, várias coisas interessantes aqui, eu gostei muito. Qual que é o seu nome? Vitória Beatriz. 41º Festival de Inverno de Itabira, proporcionando e transformando em artes todas as diversidades da cultura. Projeto Claro Enigma, mais uma vez, contou com o público amante do cinema brasileiro. Compondo a programação do 41º Festival de Inverno de Itabira, o filme exibido foi o caso do vestido. É um transpor do poema de Carlos Drummond de Andrade. Em uma narrativa dramática, relatando histórias de duas irmãs, que descobrem no porão um velho vestido. Despertando nelas a curiosidade em saber como ele foi parar ali, principalmente após ver sua mãe chorando com ele entre as mãos. Elas iniciam então uma investigação, que pode responder ainda a outra pergunta. Por que sempre à mesa, nas refeições, havia um prato reservado ao pai, que as havia abandonado há muitos anos? Ela viu que está oculto, moça. Deve escutá-la. É evidente do bem e do mal, do pecado e do milagre. Você não merece ser feliz. É maldição das mulheres falsas. Primeiro o fruto desse amor morrerá. O barulho da comida na boca me acalentava. Me dava uma grande paz. Um sentimento esquisito de tudo que foi um sonho. Vestido não há. Nem nada. Carlos Drummond de Andrade. Boa tarde, dona. Desculpa. Aqui a gente sofre que nem um condenado, senhor Lice. Ouro é uma paixão guardada debaixo da terra. O garimpo aqui nem doença, viu? É um vício que ninguém consegue curar. Deixa disso. O que te prende nesse lugar é saber que você pode enriquecer e ganhar sua liberdade. Hum, boa pinga. Olha, eu caprichei nesse bolinho. Peguei receita com a dona Madalena lá da venda. Vamos apagar a vela, Ju? Uhum. Sexta-feira tem lançamento do livro Itabira Tecida em Prosa. Em parceria com a Vale, a Fundação Cultural lança o livro e homenageia Chiquinho Alfaiate. Já às 20 horas tem concerto oficial da Orquestra de Câmara da Escola Livre de Música no Teatro do Centro Cultural. E no Circuito do Sabor, um prato inusitado, ou pelo menos uma variedade dele, Dog Gourmet do Dom Fratellis. O Circuito do Sabor está movimentando a culinária de Itabira. Com o tema Cozinha Gourmet, Criatividade e Simplicidade, os participantes soltaram a imaginação nos cardápios. Conhecemos mais um participante. Participando do Circuito do Sabor, Ronaldo, fala pra gente qual que é o prato. A pizzaria Dom Fratellis, a gente definiu trabalhar dentro da questão gourmet, algo que fosse inusitado. Que é uma tendência que acontece muito, está acontecendo no Rio e em São Paulo. Você pegar o carro-chefe, que é igual o nosso carro-chefe, que é pizza, e acrescentar ideias elaboradas. Então, trabalhar algo mantendo a característica do espaço, que é o atrativo do cliente, que ele vem na perspectiva da pizza, mas trazendo algo a mais. Como o tema do Circuito do Sabor esse ano foi mais livre, então o que a gente pensou? Vamos aliar dois desejos, que não tem quem não goste de pizza e não tem, assim, por mais que tenha restrições à salsicha, a gente pensou em criar uma pizza dog com a característica do gourmet. Porque, assim, a salsicha, ela vem de... ela é apreciada de várias formas. Dentro do café da manhã, dentro de um lanche de criança, dentro de um prato mais elaborado, da culinária especializada, americana. Então, a gente quis trazer justamente essa, essa junção dos movimentos que estão acontecendo lá fora de comida, que é até curioso, o trabalho comoda, mas também tem uma pitada na questão da gastronomia, na questão gourmet, na questão do... da gente poder trabalhar algo limitado, fazer o que gosta, mas com prazer e fazer um diferencial. O nosso processo aqui dentro, do nosso estabelecimento, a massa, ela é bem artesanal, sabe? Então, ela tem alguns segredinhos, tem algumas... algumas... algumas características que, vamos supor, que a minha mãe me passou, que outras... outros pizzaiores antigos nos passaram. Então, a massa, ela se torna extremamente artesanal e é o carro-chefe do nosso trabalho. A pizza, nossa pizza pronta, geralmente é de 15 a 20 minutos. Por ela ser uma pizza menor, porque a nossa pizza, ela tem um diferencial do recheio, de todo o trabalho. E de todos os ingredientes que compõem as pizzas da casa. O processo é o que eu fiz? Eu fiz uma redução no tamanho da borda, da massa, e agora eu vou criar a nossa borda, que é o hot dog. Então, eu faço as marcações de divisão de uma pizza de tamanho médio, e aqui eu vou fazendo as definições. Aqui já vem a salsicha com o recheio do queijo, que é um queijo artesanal que a gente trabalha para dar um sabor diferencial às nossas pizzas. Aqui a salsicha, a gente preparou um pouco antes, porque o ideal é que a salsicha esteja bem congelada, para poder dar consistência na hora que a pizza estiver pronta, o queijo derreter, está com uma característica... Além do sabor, ela está com uma característica bonita. A minha base de recheio da pizza é a base do recheio da borda preparada. Agora é o processo de montagem da pizza com os ingredientes. Então vamos nos ingredientes. Agora vem o processo de montagem dos ingredientes. A casa também a gente tem uma característica de fazer um molho de pizza especial, então é um molho que vem da minha mãe, que é um molho mais caseiro, com as características. Aí é o processo de montagem da pizza. Eu coloco pimentão, cebola, porque na verdade ela tem que ter... Ela tem que mesclar o sabor da pizza com o sabor do cachorro-quente. Então todos os ingredientes são trabalhados em conjunto. É acrescentado o presunto. O frango temperado e cozido. O bacon. Milho verde. Aí vai do gosto pessoal. A gente dá a casa, a gente coloca catupiry, mas tem clientes que pedem com queijo shadow, pedem com o próprio provolone, é muito característico. Aí pode variar a combinação de sabores. A pizzaria, a gente tem uma característica de trabalhar muito com os produtores da região, então a mozzarela é totalmente artesanal. A gente pega de fornecedores do carmo, de poema e das imediações da cidade, o que garante uma exclusividade, principalmente um sabor especial na nossa pizza. Aqui está tranquilo. Bem recheada, né? Sim. Agora a gente vai colocar ela no forno para assar, geralmente é de 5 a 10 minutos o processo de assamento dela. Aí em cima tem um adobe gourmet. Vem o orégano. Vem o orégano. que a massa está assada. O queijo interno da salsicha já está derretendo, é o que vai garantir o sabor também no ingrediente da salsicha. E agora eu vou passar para o processo de montagem do prato, que é o decorativo dentro do gourmet. Os ingredientes são diversos e populares, tudo para proporcionar facilidade na criação. Aqui o prato já está cortado, já está para finalização com batata palha, e vem o decorativo gourmet. No nosso caso é o tomate, um pouco de azeitona. E a pimenta de quim, que dá só para dar um charme mesmo, aquela decoração assim, das características do gourmet ao prato. E com boa música, hora de ver o resultado da Pizza Dog Gourmet. Muito bom. Maravilhoso. Ronaldo, parabéns. O prato é maravilhoso. Conta um pouquinho para a gente sobre a Dom Fratellis. A Dom Fratellis, a gente tem a casa aberta há três anos, e a gente veio de uma ideia, uma vontade de trazer sempre detalhes, não só da culinária, enriquecer a culinária mineira, mas trazer detalhes de outras regiões. Igual a Pizza Dog, é uma característica muito do sul do país, das colônias de alemães que gostam de salsichas. Aí eles têm salsicha de várias características, com pimenta, sem pimenta. Então a gente procura fazer isso. A cada viagem, a cada evento que eu vou trabalhar de moda, a gente sempre aprecia a culinária, mas pensando em trazer algo diferente e gostoso para Itabeira. Funcionamos de terça a domingo, a partir das 17h30, alguns dias até meia-noite, finais de semana nós vamos até uma hora, duas horas da manhã. Então fica o convite a todos os telespectadores que venham prestigiar a nossa casa, não somente para aqueles que já conhecem, mas aqueles que ainda não conhecem os nossos pratos, nossos produtos, venham conhecer, e com certeza dá também um prestigiar o prato do Circuito de Sabor, que está muito saboroso, como você pode provar. E provei mesmo, estava uma delícia. Então é isso, não deixe de participar do Circuito de Sabor e saborear esses pratos maravilhosos. Bem gostoso, a gente foi provando dos outros restaurantes e bares e, incrivelmente, a gente gostou bastante da pizza dog gourmet. É diferente, criativa e, bom, é realmente muito gostoso. Final do Jornal da TV Cultura de Itabeira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nosso jornal vai ao ar de segunda-feira, sábado, às 19h30, com reprise ao meio-dia. Você acompanha o nosso jornal através do YouTube ou o page do Facebook TV Cultura Itabeira. Obrigada pela companhia.